Então vamos pro que interessa né, vamos testar Um cachafeiro do Swass Vou botar sua primeira vez É uma geladinha gostoso Gostou, cara Gostou, beleza Que pariu? Ah não, essa é que agora eu tô tendo Ah não, vou precisar de mais um tubo desse Olha a geladinha, rapaz Ah tá, isso aqui morreu Hum Hum, uma geladinha, cara Gostoso Tá certo isso Gostou, cara Gostou, cara Gostou, cara Gostou, cara P natural Paca